Bom dia pessoal, estamos aqui em Divisa Nova, Minas Gerais, fazendo a Planalto para acompanhar a aplicação 150 litros por hectare no café esqueletado. Colocamos aqui os pés sensíveis, bem dentro do tronco, sem antes mesmo o trator passar. Estamos com o coletor de goa também, bem no meio. E também colocamos espelhos para a marcação. Bom, agora vamos soltar a aplicação. Agora vamos ver como ficou os pés sensíveis. O coletor de goa. E bem dentro do tronco. Excelente cobertura e penetração.